Um homem também chora, menina, morena, Também deseja colo, palavras amenas, Precisa de carinho, precisa de ternura, Precisa de um abraço da própria candura, Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis, Guerreiros são meninos no fundo do peito, Precisam de um descanso, precisam de um remanso, Precisam de um sonho que os tornem refeitos, É triste ver esse homem, guerreiro, menino, Com a barra de seu tempo, por sobre seus ombros, Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra, A dor que traz no peito, pois ama e ama, Um homem se humilha, se castram, Seu sonho, seu sonho é sua vida, E a vida é o trabalho, e sem o seu trabalho, Um homem não tem honra, E sem a sua honra, Se morre, se mata, não dá pra ser feliz, Não dá pra ser feliz, Guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis, Guerreiros são meninos, Guerreiros são meninos no fundo do peito, Precisam de um descanso, precisam de um remanso, Precisam de um sonho que os tornem refeitos, É triste ver esse homem, guerreiro, menino, Com a barra de seu tempo, Por sobre seus ombros, Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra, A dor que traz no peito, pois ama e ama, Um homem se humilha, se castram, Seu sonho, seu sonho é sua vida, E a vida é o trabalho, e sem o seu trabalho, Um homem não tem honra, E sem a sua honra, Se morre, se mata, não dá pra ser feliz, 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 Obrigado.